Aprenda a controlar as suas vontades. Ah, isso é essencial. É não ver mais a vida ruindo por causa do pecado que você mesmo deixa entrar na tua vida. Chega, declare em nome de Jesus, chega. Aprenda hoje a se controlar. Se proteja dos conselhos vãos do inimigo de Deus, que querem ficar colocando na sua mente, é isso, pensa isso, faz assim, sente isso. Não luta, não. Não, você nasceu assim, vai morrer assim, Gabriela. Não. Deus não enviou o seu Filho único à terra para morrer numa cruz, para que nós fôssemos os mesmos, não. O Senhor vem nos transformar a cada novo dia. É isso que Ele quer de nós. Deus, santidade, amor, perdão. Vem comigo. Avante. Deus tem vida nova para você. E aí Ele vai te trazer esse controle que só Ele pode dar. Amém? Santo dia, minha amada, meu amado. Já chega deixando o seu like na nossa oração profética de hoje. Deus quer falar o teu coração? Leve essa graça a todos os outros, sem distinção, compartilhe com força. Se inscreva aqui no canal, nesse botãozinho vermelho. É gratuito. Aí peste no sino para você não perder nada. Tá bom? Pegue seu planner, você já sabe, seu caderno, seu diário espiritual. Ah, graça de Deus aqui. Você escuta, contempla e escreve para nunca deixar passar aquilo que Deus tem para você. E enquanto você está voltando, já vou pegando aqui a nossa Bíblia. Já chega aí deixando missão cumprida. Você que evangelizou, iluminou, que levou Jesus a tantos corações. É o Senhor quem te honra. Hoje, nós vamos ouvir o Senhor falar a nossa vida através do seu Evangelho. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 8, dos versículos de 14 a 21. Senhor, que sua palavra esteja em minha mente para eu vivê-la, em meus lábios para proclamar, em meu coração para amá-la. Fala, Deus, que tua serva, teus servos te escutam. Escute com seu coração, filho, filho. Os discípulos haviam se esquecido de levar pães e tinham apenas um pão no barco. Jesus os advertia, dizendo, Atenção! Cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos começaram, então, a comentar entre si que era porque não tinham pães. Percebendo, Jesus perguntou-lhes, Por que comentais que é porque não tendes pães? Ainda não entendês, nem compreendeis? Vosso coração continua endurecido? Tende olhos, mas não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais quando repartia os cinco pães para os cinco mil? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Doze, responderam eles. E quando repartia os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Sete, responderam eles. Jesus, então, lhes disse, E ainda não entendês? Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O fermento dos fariseus. E o que é o fermento dos fariseus, minha amada, meu amado? Pode pegar aí seu planner e escrever. O prazer. O prazer do sucesso. O prazer do poder. O prazer da fama. Do primeiro lugar. Espiritualmente ser presa, preso a isso, atrás a nossa alma. Isso é exatamente o contrário do que Jesus quer de mim e de você. A ponto que enquanto eu lia o Evangelho, o Senhor colocava a dureza de coração. A dureza de coração. Para conseguir controlar os nossos desejos, as nossas vontades. Para não cair numa vida vazia e cheia de prazeres vazios. É preciso abrir bem os olhos. É preciso identificar as armadilhas. É isso aí. Quando eu vou precisar dizer não? Ei, dizer não? Inclusive para mim mesma. Se eu não me autoconheço em Deus, se eu não me volto para Deus, aquele que me fez é o único que pode me mostrar quem verdadeiramente eu sou para sair da dureza de coração. Às vezes pode ser que você olhe e diga assim, Aninha, minha personalidade é a si mesma. Eu não gosto de ser chamada a atenção. A raiz disso é o orgulho. Porque quando alguém cai e alguém chama a sua atenção, está sendo trabalhada aí a humildade. Não é porque você é sempre bom no que faz ou porque você gosta de zelar simplesmente pelo que você executa. Mas porque é um esmero tão grande de não fazer errado, de não dar errado, exatamente porque você não gosta de ser contrariada. E esta não ser contrariada é exatamente o orgulho que vai imperando na sua história e vai sendo mascarado pelo não, eu tenho muito zelo, eu gosto de fazer assim, eu dou sempre certo no que eu faço. E vai faltando a humildade de aceitar que você não está sempre certo, que a opinião do outro é válida, que é necessário reavaliar a vida. Só se percebe isso para sair dessa dureza de coração, desse prazer de dizer não, comigo dá sempre certo. Quando se mata o orgulho, não se pode mais mascarar porque senão não se cresce e deixa de dar fruto na vida. Cuidado com o fermento dos fariseus. Um fermento que só incha. Sabe, já botou um fermento num bolo? Já viu um negócio que só incha, mas não tem sabor, não tem vida, não tem alegria? É hora de parar, de se conhecer em Deus, de deixar o Senhor quebrar os grilhões e de fazer um coração verdadeiramente humilde e deixar a contrariedade acontecer e vencê-la. É necessário descansar em Deus. Uma alma cansada, um corpo cansado não suporta o processo de Deus. É preciso se alimentar com a verdade. para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Já viu isso? Várias portas. Não sei para onde entre qualquer porta. É preciso clamar, orar, para que Deus te dê autodisciplina. É preciso se acompanhar de pessoas boas, sabe? Pessoas de Deus, pessoas que te levem para mais perto de Deus. só tem coragem verdadeiramente de amar aquele que é capaz de te exortar. Uma pessoa que não ama de verdade não está nem aí, não perde tempo não, passa reto e acabou-se o assunto. Quem te exorta, quem chama a tua atenção é porque quer que você seja melhor. É que quer que você tenha um fermento do céu, um crescimento antes de ser para fora, para dentro. na alma. E a parte mais importante, é preciso não sair da graça, não sair da presença do Senhor. Assim, você vai vencendo toda tentação. Tudo isso na nossa personalidade é tentação do encardido. Porque ele sabe exatamente onde nos tentar. Ele sabe aonde exatamente nós somos frágeis. A gente pode até tentar se enganar e achar que está enganando o outro, mas não se engana a Deus. E o encardido também não. Ele é astuto, paciente. Para não cair na tentação dele, esteja na graça de Deus. Não saia da oração. Descanse no Senhor. Renove a alma, mas também o corpo. E tenha certeza, uma hora é a tentação quem vai fugir de você. Fecha os teus olhos um pouco e clama ao Senhor de verdade com todo o teu coração. Diz pra Ele, meu Deus, eu quero vencer toda tentação. Eu quero vencer o pecado. Eu quero vencer, Jesus, eu quero, eu preciso de Ti. Fortalece os meus dons, os dons que Tu me deu. Me ajuda a não cair na tentação. Me ajuda a ter mais e mais força e fé. Dá-me ficar perto de quem é justo e Te busca também. Eu quero permanecer na Tua presença pra sempre, Senhor. Em Teu santo nome, Jesus, eu Te peço e eu já Te agradeço de todo o meu coração. que toda essa graça de hoje, dessa oração profética, impacte todos os corações, Senhor. E cada vida que ainda vai receber, que nós vamos levar a Tua Palavra. Que seja um verdadeiro encontro contigo. Que seja, Senhor, uma verdadeira conversão. É a fé de cada um de nós que precisa ser sustentada para termos experiências verdadeiras contigo. Obrigada, Senhor. Me faz crescer em estatura e graça diante de Ti, Deus, para que Tu seja o dono da minha vida. Amém. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Mil vezes amém, guerreiros. Toma posse em nome de Jesus dessa graça e vá agora levantando tantas pessoas que ainda estão caídas na tentação do encardido, no fermento dos fariseus, no prazer momentâneo, no escondimento de uma vida sem autoconhecimento. Estão só se enganando, deixando de crescer na graça. Leve. O Senhor te abençoou para você abençoar. Compartilhe. Deixe aqui o seu like. Você já sabe, ninguém sai da presença do Senhor sem honrá-lo. Aqui tem um botãozinho vermelho também. Clica nele, é gratuito. Se inscreve aqui no canal e ativa o sino e todas as notificações para você não perder nada. Você vai ser avisado. Aqui o nosso grupo de oração acontece de segunda a sexta, 12 e 30 ao vivo o nosso exército de Deus. Milhares de vidas na presença do Senhor. Vem tomar posse. Você tem uma família de oração para chamar de sua. Avante. A paz, minha amada e meu amado. E meu amado. Amado. Legenda Adriana Zanotto